Muita gente não. Participei de um episódio especial. Vemos um painel com os computadores de OPS assistiu o jogo do Brasil no celular. Aliás, eu tentei puxar uma quinta. Acho que por isso o Brasil perdeu a gente. Mas depois, o alto compras o alto só um pedido. Ai, meu Deus. Mas acho engraçado que eu tenho que colocar a máscara para conseguir andar. Mas o seu sujeiro coloca a máscara justamente para ser empada. Muitos cosplays incríveis. Eu tenho uma fantasia também. Vou mostrar no próximo vídeo. Valeu, galera da CCXP. Eu duplei o Léo que se derrota. Quer dizer, com o exameiro, aconteceu o dia do dia da CCXP. Ainda não, mas eu tenho uma ideia agora. Eu tenho uma ideia agora, mas eu tenho uma ideia agora. Vem torcer com o meu Deus. Mas o Brasil não tem nada. 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 O Brasil não tem nada. Cadê o ganhador da gente? CH levou Vamos dar um prêmio grátis aqui, ver o que tem pra nós Não posso trocar por ficha? Vamos equipar Galerinha, é isso aí, se você curtiu, chega no like, se inscreve, compartilha, é nóis Valeu, fui! Bora! Vai te rolar e fui! Segundo round, galerinha, bora, bora Space Race Só eu que não tô com skin de coelhinha Ih, temos que chegar aqui entre os oito, galerinha, se vai dar bom, tô em terceiro aqui hein Olha lá na frente que a disputa acontece hein Já passou dois ali mané, eu vou ali, eu vou ali hein Bora, vê se não acerta hein Eita, pega Merga Quatro Ihuuu Vamos sete mané, é pouco pouco hein Slipknot Jura Eu amo de tudo, eu sou muito epilética, eu escuto de tudo Ihhh mané, finalzinho aqui vai tá brabíssimo hein Puxa 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 Ah, pegando letra E não vai nem não né mané Caraca, dei mole ali galerinha what up Ah oh Puxa Ah E aí Ty E aí Ah Ah Bora ver quem vai levar essa hein galerinha Bateu o bolinho da páscoa Ana Potter levou mano Me deram uma rosteira ali mano Caraca Eu vou conseguir galerinha Será? Será? Opa Oxi Passei viu Ainda fui qualificado mano É Opa 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 e o fofoque em que é só outro cara então bagulho que é sério mano é uma batida na ponta eita bagaceira então dentro em galerinha com 22 vai ser os dois já deu aí a e o o o o o o o Correndo pra pegar nosso carrinho Descontrole remoto Eita, pega Ah, todo mundo lê, hein? Ah, tá rindo sozinha, esquece, tá rindo sozinha, que esquece, tá rindo sozinha, mano Vai, 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 e o vencedor vai ser só um, hein? Oh, shit! Tá quase... Chileno, INS level Galerinha, se você curtiu, deixa o likezão aí, se inscreve, compartilha, declara aqui o senhor Agora eu não perdi nada, até a próxima, valeu, fui!